E você que está assistindo o NBR Notícias pode ajudar a escolher o projeto das arenas culturais para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. A votação popular é parte de um concurso realizado pelo Ministério da Cultura. Para conhecer os projetos concorrentes e votar em uma das arenas culturais, basta acessar o site que aparece na sua tela. Serão solicitados o nome completo, o CPF, o e-mail e o estado em que mora o participante.